Cerca de metade dos brasileiros se sentem inseguros em andar sozinhos à noite. Os dados são de uma pesquisa nacional por amostra de domicílios divulgada pelo IBGE. 51% da população tem receio em sair às ruas. Mas calma, no Paraná, esse índice não é tão alto. Segundo os dados da pesquisa, na região sul, são 38% das pessoas que preferem não sair à noite. Tudo isso porque nesse período é menor a movimentação nas vias. No entanto, com o período natalino, o comércio com horário estendido, essa insegurança diminui. Temos que ficar atentos aí, principalmente agora que o comércio ficará até mais tarde, a baixa luminosidade ajuda aí alguns meliantes que fazem furtos ou roubos, principalmente nesse horário mais noturno. Então a gente orienta os cidadãos aí que fiquem atentos a não andar com objetos valiosos consigo, seja em bolsos ou na própria mão, como celular ou até mesmo joias, bem como dinheiro em espécie. Então a gente orienta aí a população moramense que fiquem atentos aí também aonde estacionar seus veículos, sempre preferir locais aí com grande movimentação de pessoas e sempre se certificar também que trancou o seu carro aí da forma adequada. Nós orientamos aí que qualquer situação que ocorra aí com qualquer cidadão moramense que entre em contato com a polícia militar imediatamente, assim que souber do ato criminoso, para que possamos aí agir no combate aí a furtos e roubos na nossa cidade. Mesmo assim, alguns cuidados são necessários. É importante lembrar que o comércio começa a ficar aberto com horário estendido a partir do dia 14 até as 10 da noite. Por isso, a polícia militar traz algumas dicas, principalmente na hora das compras. Sim, a partir do momento que soubemos aí da abertura do comércio, a partir do dia 14 até as 22 horas aí no comércio de Moarama, nós vamos intensificar aí com várias viaturas a mais, com policiais trabalhando a mais aí do que costumeiramente trabalha, para garantir a segurança aí da nossa população. As mulheres, de uma forma geral, são as que mais se sentem inseguras. Os maiores medos são de serem assaltados ou ter algum pertence furtado. Por isso, em caso de suspeitas, acionar a PM pelo número 190.